O carnaval chegou e é época de usar fantasia e fazer aquele make para arrasar no corredor da folha, nada melhor que uma boa maquiagem. Afinal, no carnaval, o visual conta muito, não é mesmo? Confira dicas de execução e manutenção de make. Prefira produtos à prova d'água. Como estamos em período chuvoso, é preciso se prevenir para que a produção não desmorone já nos primeiros minutos. Essa dica é ainda mais importante para os produtos usados nos olhos, como máscara para cílios, sombra e lápis de contorno. Use maquiagem como cola para glitter. Encher o rosto de brilho está em alta no carnaval deste ano, mas o que muitas mulheres não sabem é que o segredo para fixar o glitter está dentro da necessaire. Corretivos e sombras cremosas que tenham uma textura mais firme formam uma espécie de cola na pele. Invista nos express fixadores de maquiagem. Nas maquiagens do dia a dia, o express fixador de maquiagem pode até ser dispensável, mas como no carnaval está junto às temperaturas extremas, esse produto garante o visual por algumas horas a mais. Seja moderada e certeira nos produtos levados para retoques. Ninguém se repara o carnaval com bolsas grandes e espaçosas, então é bom pensar bem no que levar de maquiagem. Fique apenas com produtos indispensáveis, como batom ou um potinho de glitter para reposição. Gostou? Agora é só aplicar as dicas e cair na folia!